Olá meus amores, tudo bom com vocês? Comigo tudo jóia, graças a Deus. Gente, eu já estava morrendo de saudade de vocês porque eu gosto de ficar falando com vocês todo dia, de ficar pensando em vocês e ultimamente eu tenho posto tão poucos vídeos, mas enfim estou aqui de novo e hoje é aroma de domingo e eu quero mostrar para vocês os perfumes que eu usei durante o dia de hoje, o dia da noite e aconteceu um pequeno acidente, meu perfume caiu e quebrou o borrifador, mas assim, nada que atrapalhou o perfume, eu vou ter que mudar de frasco tá? Já é a segunda vez que ele cai, enfim, tem algo conspirando contra mim e o meu perfume. Eu sou a Yolanda Ferreira, este é o nosso canal Galimpando Beleza, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal, não esqueça de compartilhar, comentar e assim, o mais importante se inscrever para você poder me acompanhar durante a minha caminhada aqui, fazendo vídeo, minha caminhada no YouTube viu? É um prazer ter você aqui comigo, fique à vontade, tá? O perfume do dia eu usei esse daqui, ó é o Sweet e Soul Sweet e Soul Classic, é um eau de parfum da Lin Yang ele caiu, gente, pela segunda vez quebrou, ó, agora não tem jeito tá vendo? Não afetou ai, que delícia, o borrifador, mas ficou feio, né? ele é um vidro lindo, ele tem uma onda, assim gente, esse perfume aqui é um floral frutal maravilhoso ele é da Lin Yang, como eu disse, ele tem 100ml eu comprei ele com preço maravilhoso e assim, é um perfume pro dia a dia é um perfume muito gostoso, não é aquele perfume que você vai assustar todo mundo com ele mas todo mundo vai sentir que você tá usando um bom perfume ele, segundo as pessoas que conhecem, né? esse daqui, o outro que eu vou falar agora dizem que ele é similar, que ele é um dupe do Dolce & Gabbana Paul Femme eu não conheço o Dolce & Gabbana Paul Femme mas esse daqui é muito gostoso a fixação dele, gente é uma fixação é uma fixação razoável pra mim pra mim os perfumes florais que não são assim carregados na madeira são mais florais eles fixam menos na minha pele outras pessoas eu não sei, né? vou falar de mim então, ele exala uma hora, uma hora e meia e depois ele fica rente a pele é um bom perfume? é custa barato dá pra se reaplicar quantas vezes você quiser mas ele não é aquele perfume que você não vai viver sem ele, ok? coloquei o caquinho dele aqui vou ver se eu colo depois então, esse aqui é o Sweet Soul ele veio nessa caixinha aqui só um momento nessa caixa linda, ó um lado ela é aveludada com as letras em dourado e no outro lado ela é dourada com as letras em aveludado vermelho tá? eu paguei baratinho eu comprei no Mercado Livre o perfume que eu usei durante o dia a tampinha dele, gente a tampinha dele é essa daqui, ó ela é vazadinha é gracinha esse perfume muito chique o vidrozinho o outro, sim sem comentários, né? em relação ao vidro e ao perfume, é claro olha só quem que eu usei hoje à noite estou usando agora nesse momento e não usar mais peraí gente eu amo esse perfume esse perfume é da casa New Brand é uma série de perfume são três é o Candy Can Can o Night Can Can e o Fresh Can Can esse é o Fresh Can Can e ele é uma delícia é um perfume muito fresco ele lembra muito o Classic ou de Parfum da Jean Paul Gaultier tá? eu amo por causa disso por sua vez ele lembra também um pouco o meu querido poema tá? ele lembra se você conhece esse perfume e se você conhece o poema você vai saber que eu não estou mentindo que é verdade que ele lembra sim o poema e ele é muito 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 parecido com o Classic da Jean Paul Gaultier eu tinha o Candy Can Can e o Night Can Can eu me desfiz dos outros mas esse eu não tive coragem porque eu gosto muito desse perfume muito ele é uma delícia mas eu vou comprar os outros depois quando eu tiver uma boa oportunidade quando eu tiver quando aparecer uma promoção boa eu vou comprar mas esse daqui eu não consegui olha só é uma dançarina de Can Can é lindo o Night Can Can ele é maravilhoso esse 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 corpo aqui é preto sabe? e a meia assim é brilhosa é lindo ele o Night Can Can ele é um contratipo do Good Gault Black muito muito parecido mesmo como eu tenho o Good Gault eu preferi desfazer dos dois ficar só com esse aqui apesar de ter o Poeme mas eu não tenho o Classique o Classique que eu tenho é só a miniaturinha então eu gostei muito desse daqui aí ele ficou na coleção e olha o tanto que eu já usei que eu usei ele hoje à noite espero que vocês tenham gostado um beijo no coração de todos e fiquem com Deus até o próximo vídeo se Deus quiser